Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada E confesso que eu acreditei em minhas verdades Você nunca me disse de amor, mas também não disse que não Enquanto eu fazia tantos planos Que você nunca vai saber, nunca vai saber Quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Se eu soubesse que ia ser assim Eu ainda não dei a resposta sobre a venda pra sua família, tá? Se você veio cravar a bandeira da Madame Aquarela, você tá perdendo seu tempo Não vem aqui falar de negócio Ah, não? Então... Por que que você veio? Pra você me dar outra bofetada Como é que é? Não, peraí Eu não tô entendendo uma bofetada? É, você não me deu uma ontem? Não, outra Ué, lógico Eu dei ontem porque você me deu um beijo à força Ué, muito que bem Pois agora eu quero que você faça o que eu tô te dizendo Me bate Eu também não gosto de receber ordens, tá? Tá vendo? Agora a gente já tá começando a se entender, né? Você fez exatamente aquilo que eu te mandei Tinha um safado imbecil Eu disse uma, não duas Você me solta, seu cachorro E sai já daqui Antes que eu mande impudir esse prédio com você aqui dentro Peraí, peraí, não é nada disso que você tá pensando Eu não tô pensando nada Eu tô pensando que você é um perfeito imbecil Aliás, perfeito ou não Você é um defeituoso imbecil Porque você não tem um parafuso no lugar, tá? Calma, calma que eu não venho aqui pra brigar contigo Ah, não? Eu não quero saber por que que você veio Não quero saber de nada Eu quero que você saia daqui já Nesse instante É, mas se você se acalmar a gente vai poder conversar Tá, tá, tá Então vou falar Vai, fala Alô, Cristina Será que você pode chamar o Chicão, aquele segurança? É, pra minha sala, imediatamente Obrigada Mas Eva, eu preciso te dizer uma coisa muito importante Vai, diz 15 segundos Tudo isso? 15 segundos? Vou ter que ser breve, né? Dá pra gente sentar, pelo menos? Não, não Eu prefiro andar Vem cá, você tem medo do quê, hein? De ficar cara a cara comigo, é isso? Medo eu? De você? Eu não tenho medo de barata e de bicho nojento? Ah, Eva, eu só preciso te dizer uma coisa Uma coisa só de nada É, rapidinho Chicão, por favor É isso aqui É esse que é o Chicão? Segurança? Pô, pelo amor de Deus Não deixe esse brutamonte se encostar muito em mim Isso não vai me quebrar tudo Chicão, então pode ir Obrigada Eu vou chamar uma empresa dedetizadora, viu? Que tá cheio de ratos esse meu escritório Cheio Deixa os ratos por conta do meu instinto, filhinho Vem cá, agora dá pra você me escutar? Fala Fala 15 segundos Olha Eu só queria te dizer Que eu não tenho nada a ver com essa ideia que meu pai te propôs Eu acredito em você, com certeza É, tá, tudo bem, tá certo Olha, eu posso não ser um santinho no mundo dos negócios Mas eu te juro que dessa vez eu não vim aqui pra te enganar, não Eu quero te ajudar Ajudar? É Você? Pra quê? Ah, eu quero ajudar a tirar a neta dessa situação Ah, é? Pois eu não acredito em uma palavra que sai dessa sua boca, tá? Só falta me dizer agora que os duendes da sorte vieram junto com você Acertei? Vem cá, Eva Como é que eu posso te convencer da minha sinceridade? Escuta aqui Eu não preciso da sua ajuda Mas nem que eu tivesse morrendo afogada no meio do mar, numa tempestade Por que tanto ódio, Eva? Vai Vai Que seus 15 segundos já acabaram Vai Agora Tá bom, tá bom Espera aí Se você veio me dizer tudo isso Então por que me beijou? Acho a tua boca deliciosa Você viu só, Dante A Nerta Cosméticos pode ser nossa Claro que vi, Fernando Mas isso você deve um pouquinho a mim também, né? Ah, eu sei, eu sei Você fez um excelente trabalho Descobrir um empregado corrupto na Nerta foi uma grande sacada Oi, Eva Eu estava aqui pensando um pouco Planejando Coisas de marketing Ah, tá Então quer dizer que é o marketing que toma até do seu tempo O que você quer? Eu sabia avisar que eu vou passar o resto do dia fora Preciso fazer uma visita E pode saber onde você vai? Bom, eu... Não Na verdade, são coisas minhas O desodorante líquido nós também temos E o único que nós não temos em estoque agora é um desodorante que eu não acho transpirante Mas a gente também pode, também pode Eu estava te procurando Ah, oi Esse aqui é o doutor Camilo Soares, representante de uma importante companhia argentina Como vai? Muito prazer Ela é Eva Pacheco Oliveira, a pessoa com quem o senhor vai tratar Eva Pacheco Oliveira? Tão moça assim? É, ele veio negociar a licença dos produtos da Nerta pro Mercosul Ah, tá Puxa, mas que pena que o senhor não ligou antes Porque eu tô de saída, agorinha mesmo Mas se o senhor quiser, a gente pode marcar pra manhã de manhã, não é mesmo? Claro Nossa, por essa eu não esperava É, o quê? É que eu nunca pensei, me desculpe, que eu tivesse que tratar de negócio com uma criança Desculpe Ah, é, o senhor tem toda a razão mesmo Eu sou muito criança, né, pra tratar de negócio Inclusive, agorinha mesmo eu tava indo pra casa, tomar um suquinho na mamadeira Assisti desenho animado Agora, se o senhor fizer questão, eu posso pedir que Kátia Cristina lhe leve lá na sala do Loriano É um adulto, grande, forte, cheio de acermela no olho Você leva ele lá? Lógico Faça bom proveito Escuta aqui, Ana Maria Se você não quiser parecer mais velho, eu te mato Porque daqui a pouco eles vão querer me levar pra Disneylândia Ó, eu vou levar o carrinho e a noite eu tô de volta, tá? Vamos lá, Diva, tchau E agora que eles estão na pior, entregam a presidência na mão de uma menina Vai ser como tirar a chupeta de um bebê De uma bebê, Fernando De uma bebê é mais gostoso Tem razão, tem razão Ô, meu filho, vem cá, vem cá Nós estamos planejando a festa da nossa grande vitória O desaparecimento da Nerta Ou melhor, transformar a Nerta em uma de nossas filiais Gostei, gostei Oi, meu filho, o que foi? Você não está contente com tudo o que está acontecendo? É lógico que eu tô contente É lógico Então, vai um copo? Claro, claro Hoje nós temos muito o que comemorar Oi, Ivone Você sabe onde está o Carrinhos? Tá na cozinha com a senhora dona Branca O que você tem? Nada, não Ih, tô te achando tão irritada Eu acredito em você, Ivone Eu acredito em você, Ivone Aí quando eu fui contar que tinha passado na prova A senhorita nem deu cola Ai, Ivone, é verdade Você foi aprovada Parabéns Ai, mulher, eu esqueci Desculpa Eu tô com tanta coisa na cabeça Eu tirei nove Não foi bom? Boa, tá demais O que caiu na prova? Ah, caiu Caiu aqueles negócios de oração De voz passiva Mas aquilo foi fácil Agora caiu um problema que era bem difícil Que era assim Pedro colecionava garrafinhas em miniatura Pedro tinha duas estantes Onde colecionava quinze garrafinhas Em quatro estantes Quantas garrafinhas Pedro poderia colecionar? E o que foi que você respondeu? Então, daí eu pensei assim Bom, se em duas estantes Ele coloca quinze daquelas porcaria É uma droga, né? Quem só serve que eu não faço tudo Então, se em duas ele põe quinze Em uma, a avó é a menos Quer dizer, a metade Mas em quatro Põe-aria muito mais Então, quinze vezes quatro Dividido por dois Deu trinta na bucha Certo? Que bom, parabéns Desse jeito você vai longe, hein? Ah, vou Oi, tia Carlinha já tá pronto pra viajar comigo? Ele já se despediu da bisavó? Não E é melhor você nem levá-la ao quarto da sua avó A Rosara até que não se aguenta de dor de cabeça Mas ela não quis nem ver o meu filho Quer dizer, vê-la não pode? Mas enfim, se despedir dele? Não Não quis Não me venha com desculpas, Laureano Nós fizemos um trato Mas não é desculpa Eu não consegui nada O que você quer? Até a dona, Laureano Você acha que a neta vai lançar um produto E o diretor de marketing não sabe de nada Nem a velhinha de Talbateca aí nessa lorota, cara? Mas eu juro que eu não sei de nada Aliás, só a Eva sabe desse projeto Nem Ana Maria, nem Augusto sabem de coisa nenhuma Se a Rosara, então, nem falar Eu perguntei aos técnicos Eles disseram que não sabem nem nada Quer dizer, ou não sabem, ou não quiserem me informar Isso confirma minha teoria De que os traidores não servem pra nada A não ser pra trair Parabéns, Laureano Você está na profissão certa Escolta, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que Madame Aquarel Perdeu pelo posto que a neta te ofereceu Quanto estou te pagando pra você Não contar mais nenhum segredo pra mim, Laureano? Onde é que você pretende chegar? Laureano Se você estiver fazendo um negócio com mais alguém É melhor eu ir se preparando Eu vou contar tudo pra sua tia Imaginou a cara que a coroa vai fazer Quando souber que você entregou de banteja a fórmula Que eles iam colocar no mercado Não, não, não Você não pode fazer isso, você não pode Ah, não é Eu acabo com você Há coisas muito piores que se fazem com menos dinheiro Mas o que é isso, pelo amor de Deus? Me diz o que que... O que você quer que eu faça? Primeiro desfaça o que você está fazendo com esse novo comprador Mas eu já disse, não tem novo comprador Pelo amor de Deus Se a aula não me interessa Me traga informações logo, hein? Depressa Se não Alá Fique de olho no cara que está sentado na minha mesa Ana Maria Ana Maria Ai, Augusto, que susto Desculpe, mas eu te chamei antes, você não escutou? Ai, você sabe como eu fico concentrada quando eu trabalho? Sei, mas o que que você está fazendo no escritório da Eva? E você, o que que você está fazendo aqui? Eu vim depositar dinheiro no cofre dela Porque eu sei que ela foi viajar e deve ter levado tudo Mas você não me contou o que que você está fazendo aqui? Nada Nada? Como nada? Eu sei muito bem que você nunca vem aqui Muito menos pra fazer cálculos Ana Maria, eu estou cansada de saber que você não sai da sua sala por qualquer coisinha É que a Eva me pediu um trabalho E é confidencial Como confidencial? Voila Seu café com creme, monsieur Não pedi café nenhum? Ah, não? Não Bom dia O que será que pediu este café? Não me lembro, mas não tem importância Logo aparecem Por favor, monsieur Tome esse café Cortesia da casa Obrigado Eu gosto de conversar um pouco com meus clientes Você não se importa Não Então O que me diz da situação do Brasil? É, parece que está melhorando É, a economia me parece que passa por um bom momento E as empresas tendem a crescer É, tendem Eu sou diretor de uma Ah, ui? De qual empresa? A Nerta Cosméticos Conhece? Como não ia conhecer? É uma empresa importantíssima E você é o diretor dela? Eu sou o diretor de marketing Sou eu quem decide que produto é viável no mercado Eu sou o diretor-chave, né? Porque sem mim Eles estão perdidos Então ela só foi Foi levar o Carlinhos Para ficar com aquele casal Que cuidava dele antes Lá no interior E eu acho que a Eva está certa O ambiente nessa casa É pesado demais Para uma criança Podia ao menos ter trazido o menino Para eu me despedir dele Mas Para você me expulsar daqui Como quem expulsa um vendedor de enciclopédias Ela branca, não você Ela tinha que ter trazido o filho aqui Para se despedir de mim Falta de educação Afinal, eu sou a dona desta casa Ou não sou É dona da metade Isso é o que nós vamos ver Eu ainda não me dei por vencida, não Rosália, por que você se nega A encarar as coisas de frente como elas são? Por que você é tão cega? Cega Por que eu sou tão cega? Sou cega, branca Meus olhos estão mortos Mas eu nunca achei que você fosse me esfregar isso na cara Por favor, Rosália Você sabe que eu não quis falar nisso por mal E não me faça sentir culpada Por favor Por falar nisso Eu nunca soube como você ficou cega Por que e nem quando Você nunca quis tocar nesse assunto? Eva me perguntou outro dia Eu não soube o que responder É um assunto meu Eu não quero falar disso Agora me deixe sozinha, branca Se é o que você quer Alô Eu quero falar com o doutor Benjamin Ai Tomás Me desculpa Eu acho que Eu acho que eu não fui muito legal com você Nem um pouquinho Mas é que eu fiquei louca Quando eu vi que você estava olhando pra Eva Ah é? E como é que eu olhava pra Eva? Você olhava muito mais pra ela do que pra mim Você ficou olhando a noite inteira pra aquela desgraçada Mas amor Eva é nosso inimigo Se eu fiquei olhando pra ela É porque na verdade eu estava espionando Eu estava tentando adivinhar os pensamentos dela Preciso saber quais vão ser os passos que ela vai dar Ai tá bom Desculpa Oh meu amor Eu fui uma estúpida Mas é que eu pensei que você pudesse Pensei que eu pudesse o que? Nada Nada Olha Tomás Eu tenho certeza que a gente vai ser feliz pra sempre Certeza meu amor Eu também amor Eu também Te amo tanto meu amor Eu também Eu também te amo Droga Você só pode vir até aqui quando meu pai não tá Eu não aguento mais isso sabia? Parece até que eu tô fazendo alguma coisa errada Não, Lucila O amor não é uma coisa errada Se o amor fosse uma coisa errada As poesias do mundo não teriam sentido Faz outra poesia pra mim, faz? Não Por quê? Eu por acaso não te dou mais inspiração? Oh Não, mas eu não vou fazer outra poesia Porque depois que seu pai me deu uma porrada Eu fiquei com a minha cabeça meio lesada Ai, tadinho Onde foi que ele te bateu? Aqui, senhor E você? Onde foi que ele bateu? Aqui Não foi na boca, não Eu errei Eu não vou dizer nada, Augusto Não adianta Ana Maria Não banca misteriosa, Camila Eu não estou bancando nada, Augusto É que a Eva me pediu sigilo sobre algo que pode salvar a empresa, entendeu? Meu nome é Yuko Yamashita Seda e eu cocriamos um creme para pentear de textura leve com uma tecnologia Memorizers Seus cabelos memorizam a forma no momento da aplicação e voltam ao lugar Não importa o quanto você se levante Novo Seda Cremes para pentear E tem mais novidades com a Telecena Agora o seu quadro de mais e menos pontos vem com alguns números já marcados São menos dezenas para você marcar É isso aí Ao todo são mais de um milhão e meio de reais em prêmios Telecena de independência Compra? Refrigeradores, refrigeradores e mais refrigeradores na Casa Bahia É daqui a tela embaixo dos refrigeradores E tem produtos até pela metade do preço, tudo com juros zero Refrigerador Electrolux por seiscentos e noventa e nove reais à vista Ou sessenta e nove e noventa mensais Lavadoras, lavadoras, lavadoras É tudo isso aqui de lavadoras para você escolher e levar Aproveite Lavadora Electrolux seis quilos por seiscentos e noventa e nove reais à vista Ou sessenta e nove e noventa mensais Anota aí Até pela metade do preço e juros zero É só aqui na Casa Bahia Sabe quando sua casa está limpinha, perfumada e ninguém repara? Mas isso não importa porque o que você quer é ver todos felizes Com a IP é a mesma coisa Você pode não notá-la em bons momentos da sua vida É natural O que a IP quer é continuar fabricando produtos com qualidade e carinho Afinal, é graças a você que a IP está completando sessenta anos E para agradecer a sua preferência e retribuir a sua confiança A IP vai plantar mais milhares de árvores E ajudar a construir um mundo melhor para nossos filhos E com as árvores Você vai lembrar para sempre da gratidão e do desejo da IP De que cenas como estas aconteçam cada vez mais na sua vida IP, os primeiros sessenta anos Conheça agora a Drena Corpus A solução ideal para você que quer reduzir medidas imediatamente Uma hora por dia de uso deste modelador corporal Junto com o creme ativador Promove uma melhora na circulação sanguínea e no sistema linfático Fazendo com que você reduza até oito centímetros da região da sua barriga Já na primeira semana de uso Sou a Vicentina de Belo Horizonte Comecei a usar quarenta e oito para quarenta e quatro Fica um resultado excelente Ligue agora e adquira a Drena Corpus por um preço especial Nesta oferta exclusiva para TV Você vai receber em sua casa o kit completo pela metade do preço Você vai pagar somente pela cinta modeladora infravermelho E vai levar inteiramente grátis o creme ativador e o creme pós Drena Corpus E não é só isso Você ainda ganha de brinde uma necessaire personalizada Uma ficha de acompanhamento e uma fita métrica para acompanhar seus resultados Drena Corpus Tecnologia infravermelho para redução de medidas Oi Padilha, manda aquele cafezinho para mim, por favor Faladinha de frutas Esse é especial, hein? Padilha, o que é isso? Eu comprei só o café Meu amigo, aqui é igual a Marabras Comprou, ganhou É pegadinha isso aí, né? Onde é que está a câmera? É isso mesmo Oi Ana Maria Oi O que é isso? É uma coisa gostosa É doce É marronzinho e chamam de bombom É pra mim? Não tô vendo mais ninguém aqui E pra quê? Por nada Eu quis trazer pra você Eu adoro chocolates Você está muito bonita O quê? É o que eu disse Você está muito bonita Engraçado, né? Nós nos vemos todos os dias Nem sempre podemos conversar Por função do trabalho Mas uma coisa eu sempre anotei Você é muito bonita Não sei nem o que dizer Não diga nada Você quer tomar algum café italiano comigo? É que eu não sei se eu posso Eu tenho muito trabalho São apenas alguns minutos E depois o café é reconfortante Você vai se sentir melhor O seu trabalho vai render mais Por que não, né? Aonde vamos? Eu descobri um lugarzinho aí perto daqui Muito agradável Até um francês engraçado que atende a gente Acho que chama-se Um macopélio, coisa parecida Ai, eu conheço Eu conheço Bom, quando quiser Quero chá Então vamos Vai ser sempre um prazer receber você aqui, Elias Pra mim também Agora eu já sei de quem a Lucila puxou essa doçura Cuidado, hein, mãe Ele é sedutor E ainda por cima é poeta Um poeta e uma psicóloga Ai, meu Deus Onde é que isso vai parar? Não me dirija a palavra, seu sujeitinho Você pode enganar as duas aí Mas a mim você não me engana, não Por favor Por favor, Elias Desculpe, Fernanda Eu tenho certeza que isso é coisa passageira Ele vai mudar de ideia em relação a você Pois eu acho que não Sabe que eu tô muito contente comigo mesmo? Com você mesmo? É Porque tive coragem de convidar você pra sair comigo Há muito tempo eu não passo momentos tão agradáveis Eu também estou muito contente Verdade Que bom, né? Você me dá licença um minutinho Eu vou Vou ao banheiro Sim, claro Como é que ele te chamou de sujeitinho? Chamou Mas eu não quero mais falar disso Como não quero mais falar disso? Ele não pode tratar assim, Elias Pelo menos dessa vez ele foi mais delicado Da última vez ele deu uma porrada na minha cara Que... Nossa O quê? Ele levantou a mão pra você? Levantar a mão é o de menos Precisava da hora que ele abaixou A minha cara ficou tão quente Que parecia um churrasco assim Servido na hora Ô Elias, você não começa com as suas gracinhas Eu não acredito que você deixou aquele mergúmero Te tratar desse jeito Olha aqui Você pode ser idiota Mas você é o meu irmão Ô Movina Obrigado por me defender Mas em se tratando de idiotice Você ainda ganha de mim Você é mais velha que eu É idiota há mais tempo Olha aqui Você não começa com seus deboches, não O Tomás vai ter que... Não Eu mesma vou ter uma conversa com meu futuro sogro Essa história não vai ficar assim, não, Elias Você não esquenta a cabeça Dois monstros vão brigar por causa de mim E ela fala pra eu não esquentar a cabeça Então são pelas negras Oh, até que enfim, cara Onde você está? Banheiro Realmente tem coisas que ninguém pode fazer pela gente, né? Ai, que bom que você entende Sério Escuta, posso saber por que é tanta pressa? O golpe de misericórdia, cara O golpe de misericórdia Eu já vi esse filme, hein? Não, que filme? O golpe de misericórdia, na NERTA O informante me chamou O traidor? Traidor pra eles Pra nós é o Papai Noel Adivinha por que me chamou? Se você não disser Ele quer me passar informações, cara Ele quer nos vender A ideia do próximo lançamento da NERTA É, viu só? Aqueles idiotas pensam que ainda podem jogar a última carta É, e nós vamos arruinar essa jogada também Ah, se vamos E dessa vez é definitivo A NERTA vai ser nossa Vamos comprá-la por um punhadinho de moedas Então, cara Faz alguma coisa? O que é show da notícia? Não compre O quê? Não compre nenhuma informação desse homem Não tem interesse nisso Não tem interesse? Não tem interesse? Não tem interesse? Por que, Fernando? Por que o quê? Por que você foi tão carinhoso comigo? Você não gostou? Gostei Poxa Fazia anos que você não me dizia as coisas que você me disse Por que que não pode ser sempre assim? Por que que nós estamos tão mal, Fernando? Eu gosto de você, Renata Eu não acredito Mas é verdade A única verdade da minha vida É difícil dizer, mas Eu gosto muito de você, Renata Eu também Fernando, acho que eu sempre te amei Não sabe o alívio que você está me dando Eu fico muito feliz ouvindo isso Se você diz que me ama Por que que você anda por aí com outras mulheres? Ai, meu Deus Eu não entendo, Fernando Por quê? Não sei Não sei Não sei Eu só sei que eu Eu juro que eu quero mudar Eu quero mudar E eu vou mudar Alguma vez você teve algum caso? Não Nunca Eu te amo, Renata Eu te amo Olha só Quem diria O príncipe está triste O que será que o príncipe tem, hein? O que que você quer, hein? Olha, em primeiro lugar Saber por que que você está assim Nossa, faz tempo que eu não te vejo desse jeito, meu irmão Assim, tão pra baixo Digamos que eu tenha um conflito Um conflito? Nossa, eu não podia imaginar Que nessa sua cabeça Tinha espaço pra dois pensamentos opostos Olha, se você ver aqui Pra tirar uma da minha cara Melhor você dar o fora, hein? Não Tudo bem Eu não tenho esse direito, mas Vamos lá, vai Me conta O que que está acontecendo Todas as tendências e dicas Para ficar linda Na moda E em forma Envie agora uma mensagem de texto Com a palavra mulher Para 48022 E seja uma nova mulher Mulher para 48022 E tem mais novidades com a Telecena Agora o seu quadro de mais e menos pontos Vem com alguns números já marcados São menos dezenas pra você marcar É isso aí Ao todo são mais de um milhão e meio de reais em prêmios Pelecena de independência Compra? Guarda-roupas, cozinhas, estofados Móveis até com a metade do preço Casas Bahia Casas Bahia Dedicação total é ter atendimento campeão Eu recebi uma oferta Comprar o novo segredo da Nerta Um novo produto que eles vão lançar No mercado Essa era a oportunidade que a gente estava esperando A oportunidade pra Afundá-los E comprar a empresa É meu sonho, você sabe Mas não posso Eu não sei porquê, mas Não posso Sabe porquê que você não pode, meu irmão? Porque você não tá louco como nosso pai Percebe? O ódio fez com que nosso pai ficasse assim Mas você, Tomás Você não Rosália Há quanto tempo? Doutor Benjamin Eu não posso vê-lo, mas Tenho a impressão de que você não mudou nada Você tem toda a razão Eu não mudei nada Eu só me sinto um pouco mais vivo A sua ligação me surpreendeu Eu também hesitei muito antes de ligar Mas tinha que fazer isso Então diga Aqui não Vamos conversar na biblioteca Permita-me acompanhá-la, nobre senhora É o que eu disse, Benjamin Por mim você não mudou nada E o Carlinhos? Tá bem, tia Tá protegido Eles vão cuidar bem dele Entendo E o tal de Zacarias apareceu por aqui de novo? Aquele que disse ser o pai do Carlinhos? Não, não apareceu de novo Melhor assim, tia Melhor assim Conseguir essa informação foi muito difícil Portanto, primeira grana Não seja esperto, Laureano Você sabe que você tá nas minhas mãos Ou você fala logo Ou vou contar tudo pra sua família que você já aprontou E o que que eu plantei? Não seja um tonto Tô falando da fórmula do crime imitante que você vendeu Tá bem A Nerta pretende lançar Pérolas negras Pérolas negras? É Mas por favor, Renata Eu já disse que não Não dá pra te arrumar um emprego lá na empresa Mas por que não? Porque o velho não ia querer Ele ia ficar louco da vida Você sabe muito bem disso Que louco que é, Tomás Por que que você tem tanto medo do seu pai? Parece que você não quer ser adulto Renata, por favor Você não precisa me agredir, tá? Eu já tenho problema demais Sinto muito Desculpa ter incomodado você Renata, espera Foi Eu quero te propor um Um trato Que trato? Eu poderia Falar com o velho Pra ver se eu posso convencê-lo Mas em troca eu Eu quero te pedir uma coisa Você quer pedir o que? Quero que você me conte qual é o segredo da velha Rosária Você sabe de uma coisa, Tomás Seu irmão Júnior tem toda a razão Você não presta mesmo Sim, eu fui muito amigo de Carlos Lembra-se quando nós íamos dançar junto? Os quatro? Lembra-se? Como poderia não me lembrar Você a cada noite aparecia com uma mulher diferente Quando não se pode ter a única mulher que se quer O jeito é ir variando Mas eu vi que você se consolou muito bem Cada um faz o que pode Rosário Faz mais de vinte anos que eu não te vejo Eu nunca consegui entender O porquê que você me deixou naquela tarde Eu não quero falar disso Mas eu sim Eu sempre venho perguntando o porquê Por que se nós estávamos indo tão bem? Já disse que não quero falar disso Eu fui me afastando de Carlos Porque eu sentia vergonha toda vez que ele olhava pra mim Depois que eu soube que você ficou cega Eu pensei que foi por isso que... O que poderia ter causado a minha cegueira? Eu não sei Eu suponho que algum médico tenha... Tenha lhe dado um resultado sobre isso Ah, sua gravata é bonita Esses tons de roxo e vinho são meus favoritos E ela está combinando muito bem com o terno, com a camisa branca Rosário Você enxerga? Claro que sim Mas para todo mundo eu sou cega Para todo mundo Menos pra você Não entendi Não é pra entender, Benjamin Eu só quero que você guarde esse meu segredo E me diga O que poderia ter causado a minha cegueira? Um neurótico, Júnior Um doente, um neurótico obsessivo, tá? Que isso, Lucila Fala baixo A gente está falando do nosso pai, né? Que isso? Você não é a primeira a dizer que meu pai não vale nada? Eu sei Mas é que agora que eu estou ouvindo você falando assim Eu me sinto mal Olha aqui Se o nosso pai está doente Ele precisa da nossa compreensão Não do nosso desprezo Compreensão É Que compreensão eu botei depois do que ele fez com o Elias, hein? Escuta aqui, garota Você estuda psicologia ou corte e costura, hein? Júnior, isso não tem nada a ver, tá? Chama, tem burrito Tereza Mas cadê essa retardada, essa empregada? Vamos catar quando a gente precisa, vem Fala, Dante Oi, Tomás Escuta, o que era tão importante que não dá pra esperar até amanhã, hein? Eu já conheço o segredo da Nerta Cosméticos Quem é? Sou eu, Augusto Entra Dá licença É, eu preciso falar com você O que você quer? Eu quero te convidar pra jantar Jantar? É, eu preciso falar uma coisa muito importante com você E eu acho melhor que não seja dentro dessa casa Sabe o que é, Augusto? Tô tão cansada hoje A gente pode conversar aqui mesmo Meu quarto é tranquilo Tá bem Como você quiser Senta, por favor É, eu tô muito preocupado As coisas na empresa tão caóticas Não sei As vendas baixaram muito E pra Madame Aquarela As coisas tão indo de vento em polpa Augusto Quem me deu a fórmula, hein? Foi você? Eu não sou um traidor, Eva Eu nunca fui um traidor Não acredito que você possa imaginar isso de mim Tá certo, eu vou ver o que eu posso fazer Com certeza essa informação vai ser muito útil pra você Ah, mas não tenha dúvidas, viu? Um pouco Tchau, Tomás Tchau Quem saiu? Interessa, viu? Sua traidora O que que você disse? Eu sei que são as pérolas negras, viu? Eu já sei de tudo Você mentiu sobre essas pérolas negras O que que está acontecendo aqui? Que pérolas negras são essas? Um segredo que sua mulher aí guarda Mas eu descobri tudo, viu? Que pérolas negras são essas, Renata? Bom É É a história de uma bebezinha E de uma mãe sem coração Que foi capaz de abandonar a própria filha Quando há um outro homem Outra mulher Se eu soubesse que ia ser assim E aí Ah, é E aí E aí